o salve salve galera o que é que vocês estão vocês tão bem passar de ano bem e aí conta para mim como foi o final de ano você que está assistindo esse vídeo aí agora gravando aí o primeiro motovlog aí de 2023 né maravilha maravilhoso aí graças a Deus espero que todo mundo estejam bem que Deus abençoe cada um e esse ano seja bom demais para nós entendeu muita saúde muita paz no coração meu o que o amor venço óleo né é esse é o recado o amor venço óleo o graças a Deus tô bem graças a Deus estamos mais um ano aí né no ano de dois dois mil e vinte e três te anda viu isso é papai respeita respeita pai tá botou do meu lado ali o carrinho ali não é não vai achar que eu tô devagar porque tô precisando de motor não quer que tem motor de sobra viu é assim ó Uou a 150 guarda todo momento devagar sem apertar tem que passar logo esse cidadão aqui passar esse outro aqui também não entrar aqui Vou entrar aqui Entrei Espero que esse ano aí Seja melhor pra todo mundo Pra você gostar desse vídeo aí Gostou do vídeo Deixa teu like aí Pra fortalecer o canal Fortalece de lá Que eu fortaleço de cá, beleza? Pra quem de mim conhece Eu sou o Gui Eu sou o Gui A moto do canal É uma NC750X É o foguete do canal Esse é o primeiro motovlog De 2023 É o primeiro de muitos Deus quiser Se abençoe a cada um de nós Que Deus esteja sempre conosco Nos abençoando Dando aquilo que a gente mais quer Mais pede Mais precisa Que Deus esteja sempre no nosso lado Né? Que Deus esteja sempre no nosso Essa é a BR232 A qual ainda está passando por obra Não terminou 100% ainda Liberou alguns trechos Outros ainda estão Está em obra ainda Não voltou ainda As obras Esperando aí A liberação aí Do poder público Para retomar as obras E se for retomar Ou acreditar Quando eu ver Os maquinários aí Enquanto isso Estou cedo Estou cedo Estou cedo Estou cedo Pedir a Deus Independente de governo A gente tem que pedir A Deus Que tudo dê certo Que Deus trabalhe na mente Os órgãos gestor Para que Possam Fazer algo Para nós A gente tem que pedir O evento brasileiro E todo mundo Todos Nosso estado Nada é fácil Mas também Nada é impossível Para Deus E o trecho Que foi liberado Está assim Três faixas Aí No sentido Recife Agora Três faixas Uma, duas, três O último Três faixas Fluindo Fluindo Bem Fluindo Bem Três faixas Estou no meio Das três Aí sim Essa hora Que era um Garrafamento Terrível Duas faixas Só Você pode ver Que as três Faixas Estão ocupadas Pelos veículos E Duas faixas Não suplia O trânsito Né Segui em frente Ali a nossa À esquerda Vai sentar Cidade Apetito Cavalho E aqui Onde nós Estamos Essa Acha De acesso Aqui Que dá Sentido Ceasa Onde nós Apetito Expecidade Vamos sair de um avião louca para pegar bem, tem que ter cuidado, bastante. O freio dessa moto também, é bom demais o freio dessa moto. Quattro não tem gasolina ai. E aí, tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal ai, deixa teu like, beleza? Aqui a gente tem vídeo toda semana aqui, entendeu? A gente assistir, tirar aquele tempinho ali. Você que gosta de moto, você que gosta de viagem, passeio. Esse é o canal, a gente fala de tudo um pouco aqui, de viagem, passeio, acessório. Fala de tudo aqui no canal, voltado mais para a moto, né? Se inscreve ai, você não perde nenhum vídeo, ativa o sininho para as notificações, beleza? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu lábua de carreta danada ai. Gigante. BR101 SU. Nosso sentido. Ah, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Obrigado ai, por você ter tirado um pouco do seu tempo para assistir o meu vídeo aqui. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like ai, entendeu? Deixa teu like ai, para ajudar a nós ai, beleza? É de graça, você não vai pagar nada por isso. Só a gentileza, beleza? Esse foi o vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.